Sinto que você está dividida entre mim e eu Não sabe o que é melhor pra sua vida, se ele ou eu Vejo que esta dúvida lhe cala, toda vez que alguém Vai me perguntar quem mais lhe agrada, quem eu mesmo sei Eu já fiz de tudo pra entender, o que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele, o que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga quando os dois tem mais ciúme, o que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem um dia agora, esse alguém sou eu Se ele tem seus beijos, seus carinhos, também sou eu Se ele chora quando está sozinho, também sou eu Eu já fiz de tudo pra entender, o que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele, o que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga quando os dois tem mais ciúme, o que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem um dia agora, esse alguém sou eu Você que fica aí parado Vendo televisão De repente uma notícia forte Te chama a atenção Uma cena estúpida, brutal e cruel Mas ainda parece tão pouco Pra mudar seu coração Eu sou o personagem central De toda essa história História que você ignora E faz que não vê E exclui do seu consciente A vontade de um povo Um povo que luta Que sofre pra sobrepreender Você tem em suas mãos A força e o poder Mas não tem a sabedoria Pra entender Que o Brasil é a sua pátria Acima de tudo E o povo precisa de luz Pra sair desse escuro Eu sou muito pequeno Perante você Eu sou a pena Pedraço de alguém Não comum Eu sou a ignorância Na cabeça sua Simplesmente sou Mais um garoto De rua Eu sou o personagem central De toda essa história 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 que você ignora A sabedoria A sabedoria Pra entender Eu sou a ignorância Eu sou a ignorância Da cabeça sua Simplesmente sou Simplesmente sou Mais um garoto De rua Você que fica aí parado Vendo televisão Eu sou o personagem Eu sou o personagem De rua Deus, me diga de uma vez o que fazer Devolva-me a bondade de viver Que ela roubou de mim Deus, me faça esquecer aquele amor Me faça meus pedaços, por favor Não me deixe assim Deus, eu não sei como tudo aconteceu Pois chuva de verão se perdeu Em meio a areia quente do deserto Eu tenho a vida toda pra viver Eu não preciso tanto com você Seja amor, eu quero esquecer Deus, por favor, me ajude agora Põe a paixão, volta fora Tire essa dor do meu peito Me ajude a viver Deus, esse amor é o perigo É tempestade, é castigo Deus, por favor, me importa Me ajude a esquecer Deus, por favor, me ajude agora Põe a paixão, volta fora Põe a paixão, volta fora Tire essa dor do meu peito Deus, por favor, me ajude agora Deus, por favor, me ajude agora Põe a paixão, volta fora Tire essa dor do meu peito Me ajude a viver Deus, esse amor é o perigo É tempestade, é castigo Deus, por favor, me ajude agora Deus, por favor, me ajude agora Onde estão aqueles olhos Que até hoje eu procuro Dois faróis da madrugada No meu quarto escuro Onde estão aqueles olhos Que falavam só de amor Estrelas que eu vi brilhando E não sei a cor Onde estão aqueles olhos Que eu busco pelo mundo afora Quando amanheceu o dia O sol levou embora Onde estão aqueles olhos Que eu trago na imaginação Seu brilho invadiu Meu quarto e meu coração São azuis São azuis Verdes negros Eu não sei São castanhos Aqueles olhos Que eu amei São azuis São azuis Verdes negros Eu não sei São castanhos Aqueles olhos Que eu amei Onde estão aqueles olhos Que eu busco pelo mundo afora Quando amanheceu Quando amanheceu o dia O sol levou embora Onde estão aqueles olhos Onde estão aqueles olhos Que eu trago na imaginação Seu brilho Seu brilho Seu brilho invadiu São azuis 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 Ela grudou em mim Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra, só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha eu fico acordado Se você passa a noite com ele não consigo dormir E assim fico a noite te olhando na minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela que sofre por ele não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela que sofre por ele não liga pra mim Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra, só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha eu fico acordado Se você passa a noite com ele não consigo dormir Eu vivo sofrendo por ela que sofre por ele não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela que sofre por ele não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela que sofre por ele não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela que sofre por ela que sofre por ele não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela que sofre por ele não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela que sofre por ele não liga pra mim Quando a gente se viu pela primeira vez foi tão lindo Quando a gente se amou pela primeira vez foi tão gostoso De repente o desejo bateu pra valer E uma boa emoção me levou pra você E eu me entreguei, me entreguei, me entreguei demais Quando a gente se viu pela última vez eu chorei A emoção foi maior que a razão, me machuquei Com uma pluma solta no ar Plutuei em seus braços sem pensar E eu te amei, te amei, te amei demais Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me interroma, me liga, me chama e me dê um sinal No outdoor da praça, escreva-me uma carta no sul dos jornais Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me interrompa, me liga, me chama, me dê o que mata No alto da praça escreva-me uma carta nos seus jornais Quando a gente se viu pela última vez eu chorei A emoção foi maior que a maçã e me machuquei Como uma puma solta no ar, flutuei seus traços sem pensar E eu te amei, te amei, te amei demais Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me interrompa, me liga, me chama, me dê o que mata No alto da praça escreva-me uma carta nos seus jornais Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me interrompa, me liga, me chama, me dê o que mata A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar com você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo Tenho medo de acordar Esta noite Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Como eu te amo Sobre o banco Sobre o banco do carro Fazemos amor Fazemos amor Mais uma noite Mais uma noite em que a gente foi feliz Você Veja só você Veja só você O que foi que eu fiz O que foi que eu fiz O que foi que eu fiz Mudei minha vida Desisto o meu mundo Pra te fazer feliz Trava bom demais Trava bom demais Trava bom demais Trava bom demais Demais pra ser verdade Quando de repente O amor deixou a gente Só ficou saudade No meu coração No meu coração Tanto amor Tanto amor Pra dar Sem ninguém Aqui Sem você Pra amar Eu vou Apaixonado Eu vou A esperança de te ver Do meu lado Quem nessa vida não chorou Não sofreu De amor Será que amar alguém Como eu te amo É pecado Apaixonado Eu vou A esperança de te ver Do meu lado Quem nessa vida não chorou Não sofreu De amor Será que amar alguém Como eu te amo É pecado O que foi que eu fiz Mudei Minha vida Desisto o meu mundo Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz Trava bom demais Trava bom demais Trava bom demais Trava bom demais Saudade, quando de repente, o amor deixou a gente, só ficou saudade, no meu coração, tanto amor para dar. Léo Magalhães, em ritmo de morrô. 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 Nunca é demais. Léo Magalhães. Léo Magalhães. Léo Magalhães, em ritmo de morrô. 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 Esse amor de novela já virou a tela do meu coração Entre sai de cena, pura encenação Eu não quero mais mentiras Esse amor de novela, atriz mais bela, só me faz sofrer Vou sair de cena, tentar te esquecer Vou sair da sua vida Esse amor de novela já virou a tela do meu coração Entre sai de cena, pura encenação Eu não quero mais mentiras Esse amor de novela, atriz mais bela, só me faz sofrer Vou sair de cena, tentar te esquecer Vou sair da sua vida Onde foi que errei? Se há mistérios, não sei Só sei de mim, que não vou mais me machucar Meu olhar diz que sim, coração diz que não Minha boca sorri forçando para não chorar O meu corpo te quer Um desejo total Mas meu orgulho não te pede Pra ficar Eu te afago nas lembranças Eu busco forças na esperança Que você chegue Que você chegue me pedindo De jeito de amar Onde foi que errei? Se há mistérios, não sei Só sei de mim, só sei de mim Só sei de mim, que não vou mais me machucar Meu olhar Meu olhar diz que sim, coração diz que não Minha boca sorri forçando para não chorar O meu corpo te quer O meu corpo te quer Num desejo total Mas meu orgulho não te pede Pra ficar Eu te afago nas lembranças Eu busco forças na esperança Que você chegue Que você chegue me pedindo Pra voltar Eu me naufrago em seu suor Qual um barquinho de papel Eu busco estrelas nos teus olhos Eu me lambuzo no seu mel Eu faço o tempo pra você E vou correr por me entregar É pena que você não entende É pena que você não entende O meu jeito de amar Eu me naufrago em seu suor Qual um barquinho de papel Eu busco estrelas nos teus olhos Eu me lambuzo no seu mel Eu faço o tempo pra você Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce em volta pra um vagabundo Hoje eu tô lá perto Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desce em volta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce em volta pra um vagabundo Hoje eu tô lá perto Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desce em volta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação bebe essa comigo Saideira da solidão Oh coração Vem com o Robson San Quando estou com você Está tudo bem Se estamos distantes Se estamos distantes Eu não sou ninguém Você é o meu tudo Um amor sem fim Peço meu amor Fique por favor Pertinho de mim Em você Em você me encontro Em tudo que faço Não consigo Não consigo me ver Em outros abraços Tomara que eu seja O que você procura Fica certo assim Você é pra mim Um veneno que cura Fica sem você Fica sem você Não tem jeito não É um sofrimento Pro meu coração Estou com saudade Preciso me ver Tô morrendo aos poucos, tô ficando louco Longe de você, longe de você Em você me encontro Em tudo que faço Não consigo me ver Em outros abraços Tomara que seja O que você procura Fica certo assim Você é pra mim Um veneno que cura Fica sem você Não tem jeito não É um sofrimento Do meu coração Estou com saudade Preciso viver Tô morrendo aos poucos, tô ficando louco Longe de você Fica sem você Fica sem você Não tem jeito não É um sofrimento Pro meu coração Fica sem você Não tem jeito não É um sofrimento Pro meu coração Fica sem você Se eu disser que algum dia te esqueci Que distante Que distante de você Eu não sofri Não acredite Não acredite Se eu disser que em outras bocas Me perdoe se eu te amo E não consigo Aceitar a simples condição De amigo E esquecer de nós Vira e mexe Vira e mexe Você mexe comigo Vira e mexe Não dá pra esquecer Vira e mexe Me pego voando Pensando em você Vira e mexe Você mexe Comigo Vira e mexe Vira e mexe Me tira Do ar Vira e mexe Você mexe Comigo Não dá pra evitar Ainda ontem Ainda ontem Eu tentei Te encontrar Na esperança De te ver Em algum lugar E ouvir A tua voz Me perdoe se eu te amo E não consigo Aceitar a simples condição De amigo E esquecer de nós Vira e mexe Você mexe Comigo Vira e mexe Não dá pra esquecer Vira e mexe Me pego Voando Pensando em você Vira e mexe Você mexe Comigo Vira e mexe Me tira Do ar Vira e mexe Você mexe Comigo Não dá pra evitar Vira e mexe Você mexe Comigo Vira e mexe Vira e mexe Não dá pra esquecer Vira e mexe Me pego Voando Pensando em você Vira e mexe Você mexe Comigo Vira e mexe Me tira e me tira Vira e mexe Me tira do ar Vira e mexe Você mexe Vira e 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 mexe Arranca essa dor do meu peito Na solidão eu não me ajeito Fica comigo, fica comigo Eu quero o seu amor de volta, custe o que custar Eu faço o que preciso for, é só você falar Eu nunca que não tenho saudades, de tudo que a gente viveu O amor tem muito mais sentido se é você e eu Vem, me faça feliz novamente, estou sozinho, estou carente Fica comigo, fica comigo Vem, arranca essa dor do meu peito Na solidão eu não me ajeito Fica comigo, fica comigo Vem, me faça feliz novamente, estou sozinho, estou carente Fica comigo, fica comigo Vem, arranca essa dor do meu peito Na solidão eu não me ajeito Fica comigo, fica comigo Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Na solidão, na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda, abiscado São sintomas de paixão mal resolvida De amor mal acabado Você vê, ainda mais o sono se levanta Faz de tudo pra dormir e não adianta Tá morrendo de saudade e por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece, rasga Não se rabisca, gera Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda vejo o sono É que ainda me ama Segura, viola Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Na solidão, na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda, abiscado São sintomas de paixão mal resolvida De amor mal acabado Com você vê, ainda mais o sono se levanta Faz de tudo pra dormir e não adianta Tá morrendo de saudade e por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora, quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga, não se rabisca a jeta Quem esqueceu não chora, quem rola pela cama Se ainda perde o sono, é que ainda... Quem esqueceu não chora, quem forma de canção Agora pede que eu desapareça, tudo bem Você pediu então vou te deixar, um louco que vou pôr em seu lugar Não esquente a cabeça, tudo bem Se foi você mesma quem quis assim Vou cair fora, vou cuidar de mim Antes que eu enlouqueça Deixa que eu vou me levantar Deixa a vida me ensinar Um dia eu vou achar alguém que saiba me amar Ah, deixa, não quero mais chorar Deixa, você não soube amar Um dia você vai sofrer, eu nem vou ligar Tudo bem, você pediu então vou te deixar Um louco que vou pôr em seu lugar Não esquente a cabeça Não esquente a cabeça Tudo bem Se foi você mesma quem quis assim Vou cair fora, vou cuidar de mim Antes que eu enlouqueça Deixa que eu vou me levantar Deixa a vida me ensinar Um dia eu vou achar alguém que saiba me amar Ah, deixa, não quero mais chorar Deixa, você não soube amar Um dia você vai sofrer, eu nem vou ligar Deixa que eu vou me levantar Deixa a vida me ensinar Um dia eu vou achar alguém que saiba me amar Ah, deixa, não quero mais chorar Deixa, você não soube amar Um dia você vai sofrer, eu nem vou ligar Você vai sofrer, eu nem vou ligar Eu te vi Com ele, ali no mesmo bar Encontrou, se deixou, se apaixonou Olha eu aqui perdido, pagando caro por não ter você Meu Deus, aonde eu tava com a cabeça Fiz besteira, tô num beco sem saída Olha eu aqui perdido, pagando caro por não ter você Meu Deus, aonde eu tava com a cabeça Que loucura que eu fiz na minha vida Eu te vi Com ele, ali no mesmo bar Na mesma mesa, na mesma mesa que a gente se encontrou Se beijou, se beijou, se apaixonou Olha eu aqui perdido, pagando caro por não ter você Olha eu aqui perdido, pagando caro por não ter você Meu Deus, aonde eu tava com a cabeça Que loucura que eu fiz na minha vida Olha eu aqui perdido, pagando caro por não ter você Meu Deus, aonde eu tava com a cabeça Meu Deus, aonde eu tava com a cabeça Que loucura que eu fiz na minha vida Eu te perdi Eu não sabia que queria só ficar Agora eu tenho certeza que não vai me amar Se tivesse me avisado, eu não ia entrar Nessa história de querer me apaixonar Pra você fui mais um cara que você ficou Agora vai embora e leve junto esse seu amor Sonho de amor, pensei que eu ia viver Mas foi um pesadelo, eu preciso esquecer Amor de uma noite é como um sonho de verão No fim de tudo, quem paga a conta é o coração Sonho de amor, pensei que eu ia viver Mas foi um pesadelo, eu preciso esquecer Amor de uma noite é como um sonho de verão No fim de tudo, quem paga a conta é o coração Eu não sabia que queria só ficar Agora eu tenho certeza que não vai me amar Se tivesse me avisado, eu não ia entrar Nessa história de querer me apaixonar Pra você fui mais um cara que você ficou Agora vai embora e leve junto esse seu amor Sonho de amor, pensei que eu ia viver Mas foi um pesadelo, eu preciso esquecer Amor de uma noite é como um sonho de verão No fim de tudo, quem paga a conta é o coração Sonho de amor, pensei que eu ia viver Mas foi um pesadelo, eu preciso esquecer Amor de uma noite é como um sonho de verão No fim de tudo, quem paga a conta é o coração Sonho de amor, pensei que eu ia viver Mas foi um pesadelo, eu preciso esquecer Amor de uma noite é como um sonho de verão No fim de tudo, quem paga a conta é o coração No fim de tudo, quem paga a conta é o coração No fim de tudo, quem paga a conta é o coração Quando o amor acaba na metade do caminho Quando o corpo pede mais um pouco de carinho Quando não existe um motivo pra sorrir Pra que chorar, nada vai mudar Quando os lábios calam pela dor e a solidão Quando já não sabe por que bate o coração Quando não sentimos o perfume de uma flor Pra que sofrer, se nada tem valor Quero viver, quero ter cabeça pra esquecer Sair por aí, ter alguém que me faça renascer Quero no meu céu, ver o sol, matar a escuridão Nesse inverno eu não fico, cabe alguém no meu coração Ah, triste saudade Não quero chorar ao teu lado Lembrar é sofrer, prefiro entender Que tudo é passado Quero viver, quero ter cabeça pra esquecer Sair por aí, sair por aí Sair por aí, ter alguém que me faça renascer Quero no meu céu, ver o sol, matar a escuridão Nesse inverno eu não fico, cabe alguém no meu coração Ah, triste saudade Não quero chorar ao teu lado Lembrar é sofrer, prefiro entender Que tudo é passado Que tudo é passado Ah, triste saudade Não quero chorar ao teu lado Lembrar é sofrer, prefiro entender Que tudo é passado Que tudo é passado Que tudo é passado Eu não sei porquê Entre nós a paixão já não rola Acabou Nossa história de amor Nossa história de amor já não cola O silêncio é quem fala quando a gente se cala Será que tá faltando onde tá pegando agora? Eu não sei porquê Ficou frio Ficou frio demais Ficou frio demais Nosso lance Não rolou Tá estranho Esse nosso romance O silêncio é quem fala quando a gente se cala Será que tá faltando onde tá pegando agora? Já não sei dizer Te amo Nem você diz que me adora Já não sei dizer Te amo Nem você diz que me adora Nem você diz que me adora Quem sabe o outro história e passa o bem pro coração Que a gente tenha mesmo que buscar outra paixão lá fora Cansei de dar um tempo acreditando nesse amor Procuro outro carinho porque eu vou embora Já não sei dizer Te amo Nem você diz que me adora Já não sei dizer Te amo Nem você diz que me adora Me adora Já não sei dizer Quem sabe o outro história e passa o bem pro coração Que a gente tenha mesmo que buscar outra paixão lá fora Já não sei dizer Te amo Nem você diz que me adora Nem você diz que me adora Me adora Já não sei dizer Te amo Nem você diz que me adora Me adora Me adora Já não sei dizer Te amo Nem você diz que me adora Nem você diz que me adora Me adora Já não sei dizer Te amo Nem você diz que me adora Nem você diz que me adora Nem você diz que me adora Nem você doing Nem você diz que me adora